Fim da novela, entre o Endel e Flamengo, e com o jogador aceitando a proposta do Zenit, o Mengão vai ter que correr atrás do mercado de um plano B. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira, terça-feira agitadíssima no Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre o final da novela, entre o Endel e Flamengo. O jogador aceitou a proposta de renovação do Zenit e não deve mais vir para o Mengão. Vou falar também sobre o Wallace, que está cada vez mais perto do Flamengo. Vou falar de Diego, que pediu uma entrevista coletiva para hoje. Em caráter emergencial, para comunicar o futuro da sua carreira. Vou falar também sobre tudo que está rolando no clube mais querido e mais amado Brasil. Sobre um jogador que está sendo negociado com o futebol japonês. E vou deixar você por dentro de tudo que está rolando no Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que está assistindo o nosso canal. A gente está chegando a 1 milhão e 900 mil inscritos. Então, se inscreve no canal. Vamos bater essa meta aí nessa semana. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho. Teu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, galera, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe aí o seu like. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Bom, vou começar o vídeo já falando sobre a situação do Diego Ribas. O Diego Ribas, ontem, logo após a apresentação de Arturo Vidal, o Flamengo soltou uma nota oficial para a imprensa, dizendo que o Diego Ribas pediu hoje uma coletiva, uma coletiva de imprensa. E essa coletiva vai ser hoje, 11h30 da manhã. Na nota, o Flamengo dizia que o atleta queria falar sobre o futuro da sua carreira. Queria se pronunciar sobre o futuro da sua carreira. E depois ele abriria espaço, inclusive, para as perguntas dos jornalistas. Ou seja, muito estranho isso. A possibilidade do Diego anunciar hoje a sua aposentadoria já foi descartada principalmente pelo pai do jogador que falou lá com o pessoal do Colômbia do Flá que não, o Diego não vai pedir a aposentadoria. O Marquinho, o Marco Vinícius Filho, do canal Tudo pelo Flamengo, ele trouxe a informação de que o Diego já está com a viagem marcada para se mudar para Orlando, nos Estados Unidos. Fato é que hoje, 11h30 da manhã, a gente vai saber o futuro do Diego na sua carreira profissional. Deixa eu até falar com vocês que 11h da manhã a gente já entra ao vivo na Flazoeiro TV para poder transmitir essa coletiva para vocês, tá? Eu e Mauro Santana, 11h, 11h15 da manhã ali no máximo, a gente está entrando ao vivo na Flazoeiro TV para fazer a transmissão dessa coletiva do Diego, desse pronunciamento do Diego. E hoje também vai ter um outro programa especial na Flazoeiro TV. Qual, Guilherme? Vai ter um programa da Copa do Brasil, né? Que hoje é o sorteio da Copa do Brasil, das quartas de final. Nós estaremos lá na CBF transmitindo o sorteio para vocês também a partir de 1h da tarde. Então, 11h15 da manhã, programa especial, situação do Diego. 1h da tarde, sorteio nas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje o dia está muito movimentado. E vocês vão poder acompanhar tudo lá na Flazoeiro TV, beleza? Bom, vou mudar de assunto. Já falei da coletiva, já falei do sorteio da Copa do Brasil hoje. Vou falar agora sobre a situação de um zagueiro que está deixando o Mengão, né? O Tuller, apesar do técnico Dorival Júnior ter manifestado o interesse do zagueiro ser aproveitado no Mengão, o que aconteceu? O Dorival mostrou esse interesse. Só que em paralelo ao interesse do Dorival, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique subiram muito na produção. Então, o zagueiro acabou que foi ficando lá, ficando, ficando, ficando. O Vicel Cobb, do Japão, que é o time do Lincoln, o time também do Iniesta, lá no Japão, demonstrou o interesse por empréstimo ao Tuller. E o Flamengo está conversando com os japoneses, alinhando a possibilidade de emprestá-lo ao futebol japonês. Lembrando que Tuller é um garoto da base do Flamengo, tem contrato com o Mengão, estava no Montpellier da França, voltou do Montpellier, antes da janela de transferência, agora lá para o finalzinho de maio, voltou do Montpellier, está treinando no Nino, porém, não vem sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior e agora ele pode se transferir para o futebol japonês, beleza? Amanhã tem Flamengo e Juventude aqui em Brasília, jogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo para o Flamengo. Eu queria lembrar você, torcedor rubro-negro que está assistindo nosso canal, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Você pode ganhar uma camisa oficial do Flamengo nesse jogo de amanhã. Eu posso, Flazoeiro? Sim, você pode. Como? É só você baixar o aplicativo Flazoeiro e na aba Bolão e dar o seu palpite. Acertou o palpite, Flamengo ganhou o jogo, você concorre ao manto. Lembrando que o sorteio do manto é sempre na live de pós-jogo. Então, amanhã a estreia de cebolinha, acertou o palpite. Flamengo ganhou o manto do Mengão, é sorteado para todos vocês. Então, baixa o aplicativo Flazoeiro, vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Bom, vamos mudar o assunto aqui e falar agora sobre essa situação do Wendel e do Zenit. Gente, o negócio é o seguinte. Ontem o Vendê trouxe a informação no jornal Dia de que o Wendel aceitou a proposta de renovação com o Zenit e que os seus empresários já teriam avisado para o Flamengo que ele não vai vir para o Mengão. Ou seja, ele aceitou a proposta do Zenit. O Zenit colocou uma proposta na mesa pelo Wendel. O Zenit fez uma proposta pelo Wendel. O Wendel aceitou essa proposta de renovação. Muita gente até pensou assim, não, ele está renovando por mais um ano. Ele tem conta até 2024. Renovando até 2025, porque provavelmente ele vai vir e vai ficar um ano aqui no Flamengo e depois ele vai dar mais um ano de contrato. Só que os empresários dele, segundo o Vendê, já avisaram o Flamengo, já comunicaram ao Flamengo de que não. Ele está aceitando a renovação de contrato e a valorização salarial para ele permanecer lá no Zenit. Para ele continuar no Zenit. Isso acontecendo, o Flamengo começa a buscar um plano B no mercado. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Por quê? A gente tem hoje no Flamengo o João Gomes. Chegou o Vidal e está chegando o Wallace. O Wallace está muito perto aí. O Flamengo tem negociação muito avançada com a Odinese. E está chegando o Wallace. Você acha realmente que o Flamengo precisa de mais um volante? Ou esse quarteto, Vidal, João Gomes, Wallace e o Thiago Maia, eles dão conta do recado? Coloca por favor nos comentários. Você acha que o Flamengo vai precisar buscar um plano B? Você acha que o Flamengo acerta ou o Flamengo erra buscando um plano B para volante? Coloca por favor nos comentários. Nós queremos saber aqui a sua opinião. Hoje o Flamengo tem Vidal, Thiago Maia e João Gomes. Hoje, o Arão foi negociado, o Andres Pereira também. Vidal chegou. Está chegando o Wallace. O Endel, a princípio, não vem mais. O Flamengo, se quiser mais um, vai ter que buscar um plano B. Coloca nos comentários aí. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, vamos mudar de assunto. Já falamos de Wallace, vou falar de o Endel agora. A situação do Endel avançou com o Flamengo. O Flamengo está a ponto de fechar esse negócio lá com a Udinese da Itália. Vamos ver como é que vai ficar também toda essa situação. Hoje o Flamengo treina no Nindurubu. Viaja aqui para Brasília. Sai do Rio, ainda é 3h30 da tarde. Chega aqui em Brasília por volta de 6h no hotel. Se concentra para poder jogar amanhã. Lembrando que o Flamengo ficou hospedado aqui lá no B-Hotel. É a estreia de Cebolinha. O Cebolinha deve ser relacionado e deve vir junto com todo mundo. Então, hoje, 11h da manhã, 11h15 da manhã. Espero você na Flazueiro TV. Presta atenção. 11h15. Flazueiro TV. Espero você lá. 1h da tarde. Flazueiro TV. Sorteio da Copa do Brasil. Vou deixar o link da Flazueiro TV lá no comentário fixado. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixe o teu like. Se você quiser comprar camisa do Flamengo, está rolando uma promoção na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Manto 1. Camisa de número 1. A vermelha e preta. Nova. Com frete grátis para todo o Brasil. Isso mesmo. Frete grátis para todo o Brasil. Só chamar no zap. 21-998-64-6665. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Te encontro. 11h15 lá no Flamengo TV. Depois de uma hora lá no Flamengo TV. E de tarde aqui no canal. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Valeu e é nóis. Tchau.